Aê, agora sim. Deu? Deu. Como vai? Como estão as práticas aí de música para você, violão? Professor, eu estava um pouquinho parada, mas eu estou tentando entender um pouquinho o bolero, né? E daí eu queria mostrar para o senhor o solamento na vez, mas acho que está muito lento. Não sei se está bom. Eu acho que o bolero é lento um pouquinho também, né? É um pouquinho mais cadenciado, né? Para ter aquela... Para ter a característica. Eu acho que... Não sei se os bordões ficam muito em evidência. em evidência no... Não sei se eu que estou tocando... Não sei. Se eu que estou fazendo alguma coisa mal. Não sei. Está me enxergando aí, professor? Estou. Está me vendo bem? Sim. Eu vou mostrar, então, tá? Pode mostrar. Eu vou mostrar, então, tá? Solamente uma vez Amém, la vida Solamente uma vez E nada a mais Uma vez nada a mais Tem que me enxergando Eu beijando A esperança A esperança Que aluno É o caminho Deve ser Eu não sei se é assim, meu bem Legal, ó Para início, assim, ó Já falo para você que está Bem legal, principalmente Essa sincronia do ritmo com a voz Show de bola, parabéns aí Agora, do ritmo Eu estou entendendo Está suando bastante o polegar, né? É Eu acho que os Professor, eu vejo que Eu não sei o que pode se fazer Com os bordões Eu acho que eu toco muito o bordão Não sei se está certo Por exemplo, assim, ó Me soledar, né? Para preparar para outra estrofa Outro verso Não sei como é que chama Eu não sei se é repetitivo mesmo, assim Uma vez Nada mais Se entregue em alma Com a dulce total Renunciação Enquanto esse milagro É assim o bordão? É, o bordão é assim mesmo Porque eu estou percebendo duas coisas, assim Primeiro Vamos dizer O bordão está vindo com mais volume Com mais pegada do que a puxada A puxada está um pouquinho fraca, assim Comparada com o bordão Então, está sobrando muito o som do polegar, né? Está Porque a puxada não está vindo com tanto E eu percebi também que está faltando uma puxada Ah, está faltando? Está faltando Por exemplo, o começo está fazendo certinho Tum-tá-tá-tá Esse é o começo Daí, a segunda parte do ritmo é Tum-tá-tum-tá Você está fazendo, por exemplo Tum-tum-tá Está uma puxada que está faltando, tá? Está vindo dois bordões Aí, está vendo? Aí faltou uma A última faltou Quer ver? Faz de novo Aí Ah, faltou É Tum-tá-tá-tum-tá-tum-tá Ah, eu vou Então, professora, eu vou olhar o vídeo de novo da aula, né? Isso Então, assim, são duas coisas Está faltando mais uma puxadinha Que daí ela vai completar Ela vai trazer esse contra Essa compensação do bordão, né? Porque o bordão vai trazer o grave E a puxada vai trazer o agudo Então, vai ficar Tum-tá-tum-tá-tum-tá-tum-tá Então, essa outra puxadinha que está faltando Vai dar uma cortada nesse polegar aí E daí vai ficar mais Mais legal É Por isso que eu não estava gostando do meu Do meu Não estava gostando da música, sabe? Eu estava vendo que tinha alguma coisa errada E ao invés de olhar a aula Eu não olhei, né? Ficou nesse ouvido aí Ficou assim, né? Então, não é Porque está facinho para corrigir Então, duas coisas É isso É treinar essa puxada Porque o seu polegar está bem legal É muito bom isso Tá? Porque tem muita gente que vai treinar o polegar E fica um pouco apagado O polegar O seu não está Ele está aparecendo Mas, então, é a puxada que precisa vir mais E adicionar mais uma dela Porque é Tum-tá-tum-tá O final são quatro movimentos P É polegar puxada, polegar puxada O final desse ritmo, né? Polegar puxada, polegar puxada Você faz polegar puxada, puxada, polegar puxada, polegar puxada Polegar puxada, puxada, polegar puxada, polegar puxada Tá, então eu vou rever o vídeo da aula Para mim poder fazer direitinho, então Tá? Tá bem legal Que bom Legal O ouvido está alerta Tchau 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 Tchau